Pessoal, vamos falar do incidente intestinal do Joe Biden. É, meu amigo, parece que o cara se cagou nas calças lá quando estava no Vaticano. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Zé do Povo, Main Man e Açúcar Azulado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, você sabe, o Joe Biden está também lá no G20, no encontro do G20 em Roma, para o mesmo lugar que foi o Bolsonaro e coisa e tal. E ele aproveitou, antes do encontro, ele foi conversar com o Papa, teve um encontro com o Papa, coisa e tal. E, lógico, foi muito televisionado nos Estados Unidos, porque vocês sabem, o Joe Biden é católico. Diferente da maior parte dos americanos, que é evangélica, o Joe Biden é católico. Só que daí começou a surgir os rumores de que o Joe Biden sofreu um acidente do banheiro no Vaticano. Ou seja, que ele teria tido um evento de incontinência. Eu espero que você não esteja almoçando neste momento. Enfim, e precisou se limpar e coisa e tal para sair do Vaticano, né? O que originou essa história toda foi esse tweet da Amy Tarkarian. A palavra que está circulando em Roma é que o encontro do Biden com o Papa foi mais longo do que o esperado, porque o Biden teve um acidente no banheiro do Vaticano e teve que ser resolvido antes dele poder saber. Eu sei que a gente faz brincadeiras sobre isso, mas esse é realmente o rumor que está acontecendo em Roma neste momento. E aqui o Damian Thompson respondeu que eu vi isso de uma fonte excelente também. Então, o que eles estão falando aqui é justamente que o Poop's Pants Biden, né? Aí vieram as hashtags do evento. Poop Pants Biden é Potos com dois Os, né? Porque é americano. Potos é President of the United States, né? É a conta oficial dele do Twitter, né? Aí botaram o Potos, né? O Putos, que seria P-O-O, é Poo, é a mesma coisa que é merda, né? Então, tá circulando no Twitter aí, é Pugate. Putz, estão fazendo um monte de brincadeira com isso, né? Bom, tem uma outra coisa também que o pessoal está falando também, mas isso já foi desmentido, que é aquele... o Biden teria chamado o Papa de jogador afro-americano de beisebol, mas na verdade é porque isso aqui é só o iniciozinho da conversa. Eu vou tocar pra vocês entenderem aqui. Você é um famoso jogador de beisebol afro-americano, né? Na América, né? Só que você vê a história toda, na verdade ele estava contando uma história desse jogador chamado... como é que é o nome? Tem o nome do jogador aqui. Satchel Page, que era um jogador católico americano de beisebol e coisa e tal. Ele estava contando essa história. O nego pegou um trechozinho da conversa e botou isso daí. Mas enfim, essa aqui não tem nada a ver. A questão toda realmente é o Potos. Que nego está sacaneando? Potos, Chartwick, Poop Pants Biden e coisa e tal. Estou sacaneando o cara pra caramba aqui. Está muito engraçado essa história, né? E aí, junto a isso, uma história mais antiga, que saiu num forchan da vida aí, né? Esses fóruns anônimos que tem por aí, de alguém que disse que trabalhou com a campanha do Joe Biden em Filadélfia, de julho a agosto, e ele está contando alguns segredos aqui da campanha, né? Então, ou seja, supostamente, veja, isso aqui é um fórum anônimo. Ninguém se identifica pra postar aqui. Repara como é que é o nome das pessoas, né? Anônimos, anônimos, anônimos. Todo mundo é anônimos, né? Então, ninguém sabe quem é quem aqui nessa história. Então, essa pessoa falou aqui que, olha só. Então, assim, uma coisa. A campanha era extremamente paranoica com relação a vazamentos ou serem hackeados. Eles estavam muito preocupados com isso. Provavelmente porque eles estavam fazendo muito isso. Aí conta aqui algumas coisas sobre piadas com teorias da conspiração e coisa e tal. Então, fala que as pessoas que faziam os anúncios do Joe Biden faziam digitalização de aging, ou seja, diminuindo a idade do Joe Biden. Faziam truques pra diminuir a idade dele quando ele aparecia em propagandas, né? E depois, quatro. O Joe Biden está nos estágios iniciais de demência e ele toma medicação pra isso, né? E, cinco. Essa medicação pra demência que ele toma tem efeitos colaterais inesperados, que é justamente incontinência. Ou seja, segundo ele, essa medicação fez com que os dias bons dele tenham aumentado muito, então ele está muito mais atento e coisa e tal, mas ele não consegue ficar em um evento de imprensa completo sem ir pro banheiro. Então é por isso que ele faz, que ele tem feito encontros muito rápidos com jornalista, saído rapidamente, porque ele não consegue ficar muito tempo sem ir pro banheiro devido a medicação pra demência dele. Caramba, é realmente o pessoal pegou um cara que tá na senilidade completa, né? É realmente o desespero do pessoal da esquerda americana pra tentar tirar o Trump. E, aparentemente, não tá resolvendo não, tá? Porque vocês sabem, o Trump já é cotado como favorito pra 2024, né? Vamos ver como é que essa coisa vai caminhar até lá. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.